Prazer, meu nome é Caroline Motouri e meu trabalho é intitulado de Níveis Plasmáticos de Interferon Gamma, Implicações na Patogênese do Câncer de Mama Humano. A importância do enfoque no câncer de mama vem justamente da sua epidemiologia, onde, segundo a Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo. Com o advento de técnicas moleculares de alto rendimento para análise de expressão gênica, evidenciou-se que o câncer de mama é constituído por um conjunto heterogêneo de neoplasias, acometendo o tecido ductal mamário. Dessa forma, ao menos quatro subtipos de câncer de mama foram identificados a nível molecular. Os tumores que apresentam expressão de receptores hormonais, denominados luminais, aqueles que apresentam hiperexpressão do oncogênio HER2, mas são negativos para receptores hormonais, chamados de HER2 positivos, e os tumores triplonegativos, que não apresentam expressão de receptores hormonais, ou do oncogênio HER2, sendo ele, então, o de pior prognóstico. Ainda nesse contexto, sabe-se que a patogênese do câncer de mama é iniciada e modulada pela interação tumor-hospedeiro, e que componentes do sistema imune atuam tanto na defesa como contribuem para a progressão tumoral. O entendimento dessa cooperação é de fundamental importância para o desenvolvimento de novos marcadores, prognósticos e estratégias terapêuticas. Os mecanismos que interrelacionam os processos inflamatórios, imunidade e câncer têm sido muito discutidos. Importantes componentes nessa interação são as citocinas, dentre elas o nosso alvo de estudo, o interferon gamma. Entre os interferons, o gamma é o mais efetivo indutor da síntese dos antígenos disto-compatibilidade principal de classe 2 em macrófagos, por exemplo, com funções imunomodulatórias, citostáticas e com atividade citotóxica. No âmbito da patogênese do câncer, alguns estudos estabeleceram o interferon gamma como uma citocina relacionada à atividade antitumoral. Em contrapartida, outros estudos indicam que o mesmo pode controlar o início e a progressão do tumor, e até mesmo promover o crescimento desse tumor ao estar relacionado a propriedades imuno-invasivas. Portanto, o objetivo do presente estudo reside em avaliar os níveis plasmáticos do interferon gamma em pacientes com câncer de mama de diferentes subtipos moleculares e verificar suas implicações na patogênese do câncer de mama. Vale ressaltar que este estudo foi registrado na Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Londrina. A análise quantitativa dos níveis plasmáticos de interferon gamma foi realizada pela técnica imuno-enzimática em lisa em 109 pacientes diagnosticados com câncer de mama de diferentes subtipos moleculares e em 123 doadoras saudáveis do grupo controle. Todos os dados estatísticos foram realizados utilizando o software GraphPad Prisma e a SPSS. Ao avaliar os níveis plasmáticos da citocina interferon gamma, foi verificada a concentração da mesma no plasma, comparando então inicialmente o grupo controle com o grupo de câncer de mama. Geral no caso. Observamos que os níveis plasmáticos de interferon gamma do grupo caso foram menores em relação ao controle. Estudos sobre os efeitos do interferon gamma em vários tipos de câncer revelaram seu intenso potencial antitumoral já mencionado, sendo o mais conhecido aquele mediado pelo próprio interferon gamma, com o aumento da função citotóxica das células natural killer e células T citotóxicas, como potentes efetoras das respostas antitumorais. Portanto, é razoável supor que pacientes com câncer de mama, em um estudo caso controle, de certa forma, apresentam deficiência na concentração de interferon gamma, com consequente diminuição de células imune efetoras e, consequentemente, desenvolvem esse tumor. A próxima etapa do trabalho foi investigar a existência de correlação entre expressão proteica de interferon gamma com os parâmetros clínico-patológicos nas pacientes com câncer de mama, para diferentes subtipos moleculares. Em relação à amostra geral de câncer de mama e o subtipo luminal A, o nível plasmático de interferon gamma foi correlacionado positivamente com o número de linfonodos acometidos. Em relação ao subtipo luminal B, ele demonstrou uma correlação positiva entre os níveis de interferon gamma e a idade das pacientes. No subtipo triplo negativo, a quantificação de interferon gamma demonstrou uma correlação negativa com a idade e positiva com metástase e linfonodos e número de linfonodos acometidos. Católico e colaboradores já afirmaram que a idade precoce ao diagnóstico tem sido descrito como um fator independente de prognóstico em pacientes com câncer de mama, auxiliando nossos achados. Em relação ao grupo HER2 positivo, foi verificada uma correlação negativa entre o nível plasmático de interferon gamma e o grau estopatológico. Dado que foi observada essa correlação positiva entre interferon gamma plasmático e acometimento de linfonodos em subtipos luminal A e triplo negativos, ambos negativos para HER2 superexpresso, a nossa próxima etapa foi estratificar os subtipos de câncer de mama em tumores positivos e negativos para o receptor HER2 e para receptores hormonais. Nessa etapa, foi verificada em pacientes com tumores negativos para HER2 uma correlação positiva entre os níveis plasmáticos de interferon gamma e o acometimento de linfonodos, assim como para o número de linfonodos acometidos. Em relação ao grupo positivo para HER2, foi verificada uma correlação negativa entre o nível plasmático de interferon gamma e o estagiamento tumor nódulo metástase, ou TNN. Essa correlação negativa com o estagiamento TNN em tumores HER2 positivos sugere um papel duplo e subtipo específico dessa citocina em diferentes tipos de câncer de mama. Nos tumores negativos para receptores hormonais, a correlação foi negativa em relação à idade, porém, nos tumores positivos para receptores hormonais, houve uma correlação positiva entre o número de linfonodos acometidos e o interferon gamma plasmático. New e colaboradores, embora com foco diferente, reportaram também uma correlação entre a expressão de interferon gamma e o receptor beta de estrógeno, corroborando com nossos achados. Em suma, embora interferon gamma tenha adquirido uma assinatura como um agente antitumoral multipotente, onde pacientes com câncer de mama, em sua maioria, apresentam deficiência na concentração de interferon gamma, com consequente diminuição na ativação de células imunes efetoras, favorecendo o desenvolvimento do tumor, começaram a aparecer os primeiros relatos de situações promotoras de tumor. Diante desse paradoxo, o interferon gamma no câncer de mama sugere-se um papel subtipo específico do mesmo, no qual o papel do interferon gamma pode variar em diferentes tipos de câncer de mama. Embora mais estudos sejam necessários, pode-se inferir que o interferon gamma seja um provável marcador de prolinótico para câncer de mama nos subtipos luminal A, triplo negativo e HER2 positivo. Essas são minhas referências e eu gostaria de agradecer a toda a equipe do laboratório e aos órgãos de fomento. Muito obrigada!